Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A Receita Federal libera na próxima segunda-feira, dia 10, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote de R$ 3 bilhões, um dos maiores já liberados pela Receita, contempla também restituições de exercícios de 2008 a 2016. O dinheiro estará disponível no próximo dia 17. E para saber se teve a restituição liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone. O número é 146. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa da Cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Nesse momento, Michel Temer participa de um jantar oferecido aos chefes de Estado. Agora há pouco, ele assistiu na Fila Harmônica da cidade um concerto exclusivo para os líderes desse grupo. O enviado especial da TV NBR, João Pedro Neto, tem mais detalhes dessa viagem. Na abertura da reunião de cúpula do G20, os chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta foram recebidos um a um pela anfitriã, a chanceler alemã Angela Merkel. No primeiro encontro entre os líderes, uma reunião informal sobre o combate ao terrorismo, o presidente Michel Temer disse que o uso de inteligência e a cooperação entre forças policiais são estratégias de efeito nessa área. E citou as Olimpíadas do Rio como um exemplo de sucesso. Depois, em sessão fechada de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, clima e energia, o presidente afirmou que a sustentabilidade deve nortear todas as políticas públicas e também os debates internacionais. Michel Temer reafirmou aos líderes o compromisso do Brasil com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com o Acordo de Paris sobre a mudança do clima. Lembrou ainda a meta do Brasil de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025, ao destacar o aumento de recursos para enfrentar o desmatamento na Amazônia. Segundo o presidente, o combate às mudanças climáticas só se dará efetivamente com o uso de novas fontes de energia. Ao longo do dia, paralelamente à cúpula do G20, Michel Temer também manteve encontros bilaterais com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Também se reuniu com o presidente argentino, Maurício Macri, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junck. O encontro aconteceu em meio às negociações pelo Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Brasil assume a presidência do bloco neste mês de julho. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participa do encontro do G20, divulgou nas redes sociais um vídeo sobre a reunião que teve com os representantes do BRICS, quando o grupo decidiu defender uma maior abertura comercial, além da representação em órgãos como o FMI. A reunião concluiu, em primeiro lugar, que é interesse dos países emergentes uma maior abertura do comércio internacional, com tratados de livre comércio cada vez mais abrangentes, visando propiciar acesso aos mercados de grande porte pelos emergentes, de maneira que empresas brasileiras, por exemplo, tenham a maior oportunidade de exportação, gerando emprego no país. A segunda questão diz respeito às instituições multilaterais, tipo o FMI, Banco Mundial e etc. É importante, cada vez mais, que os países emergentes tenham uma representação e voto nessas instituições que representam o tamanho das economias emergentes hoje no mundo, fazendo com que essas entidades tenham uma ação mais sincronizada também com os países emergentes representados, portanto, de acordo com as suas economias. Em terceiro lugar, o interesse desses países na situação climática, isto é, um acordo de clima, mas que leve em conta, de fato, as realidades internacionais. Portanto, foi uma reunião interessante, produtiva e, como sempre, o Brasil deixando muito clara a sua posição sobre esses itens, que é sempre uma posição de defesa dos interesses do país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avalia também que a economia brasileira vai bem. Segundo ele, o governo tem administrado de forma bastante focada e concentrada na agenda econômica. Meirelles disse ainda que o mercado tem mantido relativa estabilidade. E sobre os ajustes do cronograma de reformas, Henrique Meirelles destacou que a modernização da legislação trabalhista está caminhando e as mudanças na Previdência devem ser discutidas no segundo semestre. Crianças e adolescentes de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, são atendidas por um projeto educacional e esportivo. É o Crack do Amanhã, que conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte e que completou cinco anos. O período é de férias escolares, mas a criançada não quer saber de moleza. Quem sonha em ser jogador de futebol não pode parar. E o projeto Crack do Amanhã trabalha desde 2012 para ajudar esse sonho a se tornar realidade. O objetivo é que eles possam alcançar o sonho deles, que todo mundo quer ser um jogador de futebol. Mas se isso não for possível, a gente mostra para eles que existem diversas oportunidades, diversas possibilidades além da do futebol. Então aqui eles são acompanhados por uma equipe psicossocial, nós temos psicólogos, assistentes sociais, coordenadores pedagógicos, além dos professores de educação física. Eles fazem todo esse acompanhamento, esse monitoramento escolar, encaminhamento para cursos profissionalizantes, projeto Jovem Aprendiz, além das atividades esportivas. O projeto conta com recursos da Lei do Incentivo ao Esporte do Governo Federal e reúne futebol, educação e muita diversão. Tauan que o diga. Jogo, brinco, sorrio, conversa. Aqui com a minha tristeza, aqui com a minha alegria, aqui onde eu jogo bola e aqui onde eu vou, eu tenho certeza, que é onde eu vou realizar o meu sonho. O esporte é uma coisa que faz bem para a saúde e para a gente também poder se divertir e ter alguma coisa para fazer durante a semana sem ser da escola para casa todo dia. No dia do aniversário do projeto, a programação foi especial. Já está tudo pronto para a festa que vai celebrar os cinco anos do Craques do Amanhã. Hoje são 200 alunos que encontram no esporte um caminho para um futuro. E mal sabem eles que para comemorar a data, vem surpresa por aí. E que surpresa! Nenê e Iago Picachu, do Vasco da Gama, fizeram a criançada vibrar. Até Tauan, que nem vascaíno é, fez questão de abraçar o jogador. Muito legal, que assim nos ajuda a aprender, que mesmo sendo de outro time, nos ama, mesmo assim. A gente deve tratar com muita educação. E teve brinde, camiseta autografada e palestra para a garotada. Realmente isso é uma grande importância e eu parabenizo muito a todo o pessoal do Craques do Amanhã e espero que eles continuem aí por muito tempo esse projeto e cada vez seja maior ainda. Craques do Amanhã! Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima tarde para você. Continua aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho